E lembrar que no início da semana a Polícia Federal cumpriu já medidas contra o senador Marcos Duval e uma delas era o bloqueio das redes sociais. É um novo processo, é uma nova investigação que está tramitando na PF por conta de ataques que o senador tem promovido contra autoridades públicas e delegados da própria Polícia Federal. Pois bem, o perfil dele no X continua ativo. Outras redes sociais chegaram a bloquear o perfil ligado ao senador Marcos Duval. O X não. Por conta disso, o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, fez uma nova decisão endereçada ao administrador do X aqui no Brasil. E está determinando o aumento dessa multa, que era de 50 mil para 200 mil. O valor do pagamento dessa multa... Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 15 de agosto de 2024. São 19 horas. O bilionário e o ex-presidente recorreram ao jornal Folha de São Paulo e este os defendeu com matérias insinuando abusos de Alexandre de Moraes contra os dois aliados. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Bom, o fato é um só. O jornal Folha de São Paulo está incrementando os ataques a Alexandre de Moraes, apesar de a comunidade jurídica em peso ter ignorado as denúncias, entre aspas, do jornal Folha de São Paulo. O jornal continua publicando matérias aleatórias que você vai ver aqui e fazendo fofoquinha e agora passou a vitimizar o Bolsonaro, acredite se quiser. Antes de falar disso, eu quero relatar para você que mais um jurista conservador de direita, que esteve sempre em lado oposto ao STF nos últimos anos, o Ives Gandra Martins, diz não ver problema em atuação de Alexandre de Moraes e rejeita apoio ao impeachment do ministro. E é aquele jurista que fez a tese do artigo 142, que permitiria as forças armadas darem golpe no Brasil, ou fazerem, no dizer dele, intervenção militar. Bom, bolsonaristas, enquanto isso, surfam na matéria da Folha e convocam manifestações por impeachment de Alexandre de Moraes em São Paulo e Minas Gerais. Alvo de mais de 40 petições para impedimento, a oposição lança campanha por super pedido para derrubar o ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, você também pode ter certeza de uma coisa, eles não querem impeachment dele, coisa nenhuma. Eles não sabem quem o Lula indicaria no lugar de Moraes, provavelmente alguém mais à esquerda ainda que Moraes, que Moraes nem de esquerda é, vale lembrar que ele foi secretário de segurança de Alckmin, e não tem o menor sentido achar que o Alexandre de Moraes é de esquerda, ele é de centro. E, na verdade, esse pedido de impeachment só busca dar uma satisfação para o eleitorado do Bolsonaro, porque, muito provavelmente, o procurador-geral da República vai denunciar o Bolsonaro por roubo de joias, cartão de vacina e golpe de Estado no meio da eleição. Essa matéria da Folha, sob encomenda, caiu do céu por Bolsonaro. Inclusive, um jurista, o professor Fernando Neisser, que é professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, ele disse que achou muito estranho aquela matéria fazer toda aquela fumaceira, segundo o termo que ele usou, nas vésperas da campanha eleitoral, mostrando que a Folha está aí de conluio com o bolsonarismo. Na verdade, a ministra Carmen Lúcia, além do jurista, também chama Moraes de grande presidente a defender o ministro do TSE, e o ex-ministro no TSE, e ela é a presidente do TSE. Então, os presidentes do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal estão apoiando Moraes, o STF está unido, e com o STF unido não vai ter erro. Mas a Folha continua bombando, saíram várias matérias hoje, todas elas dizendo absolutamente nada. Celular de ex-assessor do TSE, que municiou inquéritos de Moraes, foi lacrado após apreensão de SBO. Não quer dizer nada isso, não tem nenhum tipo de validade para comprovar qualquer ato errado do ministro, mas esse sujeito aqui, ele foi preso porque ele chegou em casa, teve uma briga com a mulher, e deu um tiro para cima com a arma e foi preso por causa disso e demitido do TSE por conta dessa atitude. O celular de Eduardo Talhaferro, um dos envolvidos nas conversas sobre produção de provas fora dos ricos formais a pedido de Moraes, foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo e em seguida lacrado em maio do ano passado após ele ter sido preso. Eles querem dizer que tinha alguma coisa ali, lançar algum tipo de suspeita, isso quer dizer o que? Nada. A foto com o Moraes, ele era assessor do Moraes. Moraes tem culpa de ele ter brigado com a mulher? Não, mas é mais matéria para deixar alguma coisa no ar, não é? E vamos em frente. O problema de Moraes é pessoal comigo, diz Bolsonaro após a revelação de mensagem. Acredite se quiser, minha amiga, meu amigo, essa matéria vitimiza o Bolsonaro, diz que estão perseguindo o filho dele, que o Moraes tem problema pessoal com ele, e etc, etc, vitimiza o Bolsonaro. Eu não vou gastar sua paciência com isso. Apesar da decisão de Moraes de confiscar as contas nas redes do senador Marcos Duval, por ter ameaçado o ministro Alexandre de Moraes e multado esse sujeito em 50 mil reais, Apesar disso, esse senador, ele não entregou o passaporte e segue postando nas redes. Ele foi alvo de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, expedidas pelo STF. Se continuar assim, ele vai ser preso porque ele está desrespeitando uma decisão da justiça, e o que ele quer é ser preso, porque ele sabe que uma prisão contra ele, como não tem nada mais sério, seria uma prisão temporária. Então, para ele seria uma prova de que o STF estava usando, ia colocar o Senado em pé de guerra, mas um agente público não pode desrespeitar uma decisão judicial. Não importa o que ele acha, não importa o que você acha, o que importa é o seguinte, é uma decisão judicial, e decisão da justiça não se discute, cumpre-se. Bom, mas aí piorou mais ainda quando chega no X. O Moraes, por conta da desobediência, porque o X do Elon Musk não, simplesmente não apaga a conta, não bloqueia a conta do Marcos Duval. Então, o Alexandre Moraes passou de 50 para 200 mil, como você viu na matéria, e a matéria é sobre esse assunto, não é? Ministro Alexandre Moraes, 200 mil, tal, o caso tramita em segredo, e aí publicou, tal. A matéria normal fala do assunto. Já a matéria da Folha, sobre esse assunto, ela tenta caracterizar um exagero do Alexandre Moraes. Moraes aumenta a multa ex de Musk por desobedecer decisão contra bolsonaristas. E aqui, num certo ponto da matéria, ela diz o seguinte, que os perfis alvos de decisão de bloqueio de Moraes são o influenciador Ednardo Raposo, o engenheiro Cláudio Luz, que tem 577 seguidores na rede, o pastor José Pereira de Lima, o senador Marcos Duval, a esposa dele, tal. Então, essa matéria aqui, é muito longa para eu ficar lendo para você, eu faço o resumo para economizar o seu tempo. O ministro define pagamento de 1,4 milhão por dia, e indica possível responsabilização pelo crime de desobediência. Então, na verdade, a cumulatividade da multa vai ficar mais caro para o Elon Musk. Ele aumenta a multa por desobedecer a decisão contra bolsonaristas. E essa matéria, ela, na verdade, tenta caracterizar a decisão como abusiva, tal. Então, a Folha de São Paulo continua, persiste, apesar do recebimento, com frieza da matéria dela, inclusive com juristas, como esse professor da FGV, o Fernando Neisser, que insinuou, inclusive insinuou em entrevista ao UOL. Hoje o UOL levou só gente para o ex-ministro Marco Aurélio Melo, o ex-ministro do STF, que é o famoso ministro voto vencido, porque ele ficou 200 anos no STF e ele era derrotado em todas as votações que tinha, ele votava diferente de todo mundo. E foi ele que chamaram para ouvir sobre esse caso, e um senador bolsonarista chamaram para ouvir nesse caso. Então, a Folha está se achegando mais ao bolsonarismo, está fazendo matérias simpáticas como essa que você viu agora. Então, temos uma novidade no cenário político, a adesão de um grande órgão de imprensa a Bolsonaro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.